Música Em dia de jogo do Brasil, os brasileiros são maioria perto dos estádios. Mas os estrangeiros também vieram. O Ministério do Turismo estimava 600 mil turistas de fora do Brasil. Mas acredita que a expectativa pode ter sido superada. Aqui, os visitantes de outros países estão aproveitando para conhecer a comida e os ritmos do país e a cidade-sede da Copa. Muitos estão aqui pela primeira vez e avaliam que o Brasil é um bom lugar para visitar. O Brasil, eu gostei do país, da cultura. Muitos estão gostando. A parte de desfrutar desta competência, estamos desfrutando do calor e da amigabilidade da família brasileira, se lhe pode dizer. E da sua comida, que é muito boa, e seus costumes que nos estão ensinando muito. E eles devem continuar chegando. Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo mostra que a Copa do Mundo é um evento que dá visibilidade aos países que sediam o Mundial e que esses países continuam recebendo turistas estrangeiros mesmo depois do fim do campeonato. A África do Sul, por exemplo, sede da Copa quatro anos atrás, recebeu no ano passado 13 milhões e meio de turistas de outros países. Quase nove milhões a mais do que em 1994. O turismo brasileiro deve crescer cerca de 10% este ano e tem um crescimento entre 5% e 10% nos próximos anos. Antigamente a gente voltava para casa e ficava contando das boas experiências que a gente tinha do turismo. Agora nesse mundo hiperconectado a gente encontra o momento. Então essas pessoas já compartilharam em suas redes sociais, já divulgaram pela internet, os amigos deles já compartilharam os bons restaurantes que eles visitaram, as festas que eles participaram, as praias bonitas que eles tiveram a oportunidade de visitar. Para confirmar a expectativa, muitos dos que vieram por causa do futebol já planejam voltar e garantem que vão recomendar para os amigos. É um lugar diferente para ir, para comer, para dançar, e todas as pessoas são incríveis, realmente.